Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, assessores, funcionários aqui presentes, quero saudar a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Em nome do Cabo Porto aqui, quero saudar a nossa assistência policial militar. Hoje é um dia, nesse dia 8 de abril, nós comemoramos o aniversário de duas cidades aqui no estado de São Paulo. A primeira cidade é a cidade de Santo André, onde nós temos aí a cidade de Santo André aqui no ABC, comemorando mais uma data festiva. A segunda cidade quer ser comemorada, deixa só aqui abrir meus apontamentos. Enfim, são duas cidades que comemoram hoje aniversário no estado de São Paulo. A cidade de Santo André, e aí depois eu falo o nome da cidade em seguida. Eu quero aqui comentar alguns fatos relacionados à segurança. Primeiro, eu quero dar o meu apoio aqui no que o deputado Janazzi falou quanto ao apoio à cultura. Nós recebemos um vídeo do governador Dória dizendo que não haverá cortes na cultura, dizendo que não haverá extinção de programas e muito menos corte de alunos ou professores nessas escolas. Nós estamos aqui atentos, estamos cobrando, estamos acompanhando, porque realmente não é admissível qualquer corte na cultura. A gente tanto fala aqui que a educação é o futuro do Brasil. Nós não podemos cortar a cultura que tem vários programas que têm toda a relação com a educação, porque nós pensamos no futuro. Então, temos que investir, sim, na educação e na cultura, e não é admissível qualquer corte nesses dois setores. Então, contem comigo nesse apoio, nesse trabalho, para que nós tenhamos sempre uma educação forte no Estado de São Paulo. Eu aqui acompanho atentamente e quero dizer o seguinte, quanto à desgraça que aconteceu no Rio de Janeiro, porque é uma desgraça, não há o que comentar, é uma fatalidade, onde uma família acabou sendo morta numa intervenção do Exército Brasileiro, e acabou sendo, a família não, acabou sendo morto um cidadão de aproximadamente 52 anos. Uma situação terrível, onde nós tivemos um triste acontecimento a lamentar. Só que, com todo o respeito que eu tenho, a deputada Alessi Brandão, e ela sabe disso, não precisa nem dizer, né, Alessi, do respeito que nós temos recíproco. Eu não vejo aqui, porque a gente colocar um viés ideológico nisso, o preto pobre da periferia foi morto, ao contrário, se fosse branco teria sido o mesmo problema e da mesma maneira, triste da mesma maneira. O que houve, eu sempre falei, nós que somos policiais militares, e batalhamos nessa parte de segurança, é que, infelizmente, as tropas do Exército, com o maior respeito que eu tenho pelo Exército Brasileiro, não é preparada para o policiamento de rua, para o combate urbano, no caso referido de ocorrência, onde acabou acontecendo essa desgraça. É uma fatalidade. Nós tivemos, a semana passada, aqui em São Paulo, uma ocorrência onde a Rota acabou participando de um entreveiro, e morreram 11 criminosos com a Rota e com o COI. Desses criminosos, salvo engano, só um era negro. Então, esse negócio da cor do indivíduo, independe, isso é um discurso ideológico. Ninguém, ninguém quer o resultado morte. Nenhum policial militar ou militar sai de casa de manhã e fala, vou matar um criminoso hoje. Isso não existe, não existe. O problema é que, infelizmente, no Brasil, nós chegamos a um tal grau de violência e de desprezo à vida humana que está todo mundo apavorado. E quando as pessoas não estão bem preparadas para cumprir a sua missão, acaba acontecendo isso. Não há como justificar isso. É fatalidade. Não deveria ter acontecido de maneira alguma. Tinha uma criança de 7 anos dentro do carro, que, graças a Deus, não foi atingida. Mas é uma fatalidade. Agora, nós levarmos isso para o discurso ideológico, me perdoem, eu acho que não é o caminho. Eu sinto muito por essa família, por esse cidadão que acabou perdendo sua vida, os demais que acabaram se ferindo ou se acidentando. Sinto pelos militares que participaram disso, que eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que não queriam esse resultado. É despreparo, foi falha, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não estava no local. Seria muito leviano da minha parte querer julgar isso aí. Mas eu quero trazer alguns dados também que mostram, infelizmente, a realidade que nós temos no Brasil, que é uma realidade dura e que as pessoas não levam em consideração, que a imprensa não dá merecimento, que a imprensa não valoriza. E quando acontece uma desgraça dessa, parece que a imprensa gosta de charfudar nisso aí, porque acaba fazendo um discurso terrível. Para vocês terem ideia, em 2012 morreram 447 policiais. 2013, 490, 2014, 415, 2015, 368, 2016, 453, 2017, 385. De 2012 a 2017, dá um número aproximado de 2.400 policiais mortos. 2.400. Nem países em guerra têm um resultado terrível desse. Só em São Paulo nós tivemos mais de 400 policiais mortos. Policiais, policiais militares, guardas civis. É o resultado de uma guerra, de uma guerra que não pode continuar. Nós temos que parar com isso, com uma legislação forte, com a conscientização das autoridades, com a conscientização da população. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 2017 morreram 163 policiais. E em 2018, 92 policiais. Em dois anos, foram 255 policiais. Justifica? Não, não justifica. Não estamos aqui querendo justificar de maneira alguma. Nós estamos aqui lamentando uma ocorrência triste, mas lembrando que isso é um resultado de uma política fraca de segurança ao longo dos anos. De uma política de desprezo à lei, desprezo à família, desprezo à religião, desprezo total aos ensinamentos básicos da sociedade. Infelizmente, o resultado é esse. Na guerra, não há vencedores. Na guerra, só há vítimas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Pela ordem, senhor presidente. Só para completar, eu fiquei devendo o nome da cidade que está aniversariando hoje. Me perdoem, fale a técnica minha. Nós estamos hoje aniversariando aqui da cidade de Amparo e também em Santo André. Muito obrigado, senhor presidente.